o salve rapaziada se é muito bem-vindo para mais tropinha com mais um vídeo de mod menu tropinha entendeu rapaziada daquele mod brabão tropa de electric do rapaziada eu ensinar vocês aqui mano como é que passa pelo começo entendeu rapaziada aqui ó ok mano logo de começo aqui tropa vocês vão pegar logo bota aqui ó free tropa ó free próximo tá ligado aqui na senha aqui tropa vocês vão botar como mano na senha vocês vão botar like tropa entendeu mano e o pai tá aqui ó entrar rapaziada viu aí já foi ó free ó e zoar o usuário frita e deu tropa que ativa isso aqui e sem a like mano tá fazendo isso daí tropa fez os seus vir aqui também fez tudo isso daí tropa tá tudo certo beleza tropa fazendo isso daí mano vai dar tudo certo entendeu tropa de boa o mod já tá aqui aberto já tá vindo aí tropa aqui ó mano eu vou baixar isso aqui não trabalha não demorar muito beleza mano e aí tropa agora vou mostrar vocês aqui como aí tá funcionando mano deu tropa aí vou mostrar logo vocês de começo aqui mano que tem aqui ó tropeão pega a visão e tem aqui ó tá vendo skin entendeu tropa não vou ativar agora vou assinar vocês primeiro aqui ó tá vendo tá vendo tropa tá vendo mostrar vocês primeiro né calma deixa eu carregar aí que tá sem skin nenhuma tropa entendeu tá sem skin nenhum deixa só carregar aí mano que às vezes demora mesmo para carregar aí ó deu tropa mas tá sem skin nenhuma mano entendeu calma aí deixa eu carregar aí tropa deixa eu dar uma voltada aqui deixa eu sair daqui tirar isso aqui daqui para baixo vou voltar aqui aí tropa para ver se atualiza aqui ah não vai atualizar né tropa que eu entendi o que é mano eu vou ter que baixar o negócio do jogo né tropa quando eu baixar aqui mano já volto com vocês beleza tropa vou baixar aqui essa parada aqui já volto com vocês aí tropa já tô aqui na metade já tá deu tropa vamos esperar baixar aí eu vou mostrar vocês mano que não tem esquema naquelas skin desbloqueada as coisas vou mostrar para vocês como ele tá funcionando perfeitamente troca entendeu mano e outra coisa até aqui sempre posto troca mais impostor aqui ó tem 10% de impostor tem 50% de impostor troca vocês podem ativar vocês podem ter sorte de cair impostor e às vezes não entendeu tropinha vai ficar bem para explicar já vocês aí entendeu tropinha vai tá no título você me postou mas não é mano tá aí tudo mano é 50% de impostor entendeu tropinha vocês vão testando no seu aí mano entendeu e é isso rapaziada mostrar vocês aqui mano a skin entendeu tropinha tem as skins do jogo aqui entendeu mano as skins do jogo tá vendo rapaziada que não tá um desbloqueada as outras lá né mano que é passe né as coisas é paga lá né aí tá vendo eu vou botar pet né tropinha skin tal agora vou voltar aqui vocês vão ver mano que as esquemas tá desativada tá vendo aí tropinha que tá desativada aí ó e depois vocês se divertir aí se divertir com seus amigos né rapaziada eu bota qualquer um mesmo nem ficar mexendo em traje nenhum não na tropa agora eu vou mostrar uma coisa para vocês né mano é aqui ó eu criei uma sala aqui troca ele não tem crash do troca ele não tem crash tá bom mano é sem crash esse mod aqui eu vou criar aqui vou mostrar para vocês aqui na tropinha chat livre entendeu tropa tem velocidade também tá vendo que não tá com chat livre troca eu tô apertando aqui não tá indo tá vendo chat livre agora eu vou ativar aqui ó chat livre vou apertar aqui ó já liberou chat livre ó olá troca chat livre já liberou chat livre tá vendo aí tropa é tá com chat livre mas não só isso tem aqui a velocidade né troca como vocês estão ligados a velocidade né mano vocês viu como é que tava no começo da mana que tava mó devagar né tropinha aí ó tá vendo tá devagar eu vou ativar até o ativar até o talo rapaziada e ativar agora como é que tá a velocidade do boneco olha lá né tropa tem várias tem várias várias opções aqui pra vocês vão testar num de vocês aí tem que aí pra pra viver em ter que teleportes também ó teleporte você ativa aqui ó tá vendo aqui não tá ó a gente vai teleporte ó tá vendo teleporte rapaziada você vai teleportando tem que os 50 né mano tenho que o jogador não sei Zero ping, né, tropa Tá vendo ali, ó, o ping lá, ó 300, agora eu boto aqui, ó, zero ping O ping já vai pra zero, né, tropa Cês tão ligado que é zero ping, né, mano Cês tão ligado que é Tem várias aqui, tropa Tem várias coisas aqui, tropa Aqui, ó, tem como você começar uma partida fake, né, mano Aqui, ó Já tem 10 plays, cê pode começar Né, tropa, ó Vou começar aqui pra vocês verem que também tá funcionando Vou ativar aqui 50% de impostor E 10% de impostor Né, tropinha Vamos ver se a gente vai cair de impostor Vou começar a minha sala Sem ninguém, tropa, só tem eu Mas tem como a gente burlar esse bagulho aí, né, tropa Tem como conseguir começar a sala Aí, ó Cair de impostor Tá vendo, rapaziada Rapaziada, essa opção pode funcionar mais no celular de vocês, né, rapaziada Ou no celular de vocês não Pode funcionar mais na sala de vocês Né, mano, cês pode, isso aqui pode funcionar mais na sala de vocês Agora na pública, eu não sei se funciona totalmente Toda vez vai funcionar que você cai de impostor Entendeu, mano? Com esse, nessa parada aí Mas na sala de vocês, mano É... É mais fácil de cair, mano Toda vez de impostor Entendeu, rapaziada Tem como matar Tem como fazer tudo isso aí Entendeu, rapaziada Agora, mano Eu vou entrar aqui, né, tropa Na sala pública Pra vocês verem Né, tropa Eu vou tirar aqui o zero ping Vou entrar na sala pública Pra vocês verem, tropa Entendeu, mano Como é que tá Aqui o mod tá funcionando perfeitamente Calma aí Deixa eu ver quanto tem Isso aqui Isso aqui Calma aí Aqui não é o jogo, não, tropa Aqui já é outra app Que apareceu A app parou Não é o jogo, não O tropa Que já tá parada, já Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Entrando nessa sala aqui Né, tropa Fica de boa aqui, né, mano Pra... Cara, deixei a parada ativada, mano Deixei a parada ativada lá, tropa Do... Do... Do desplay, mano A dele pra baixo Do play lá ativado Pra... Pra... Deixar lá, dizer que tem desplay, mano Deixar ativar Antibam Vocês vão ouvir, tropa Deixa ele começar Deixa só o cara começar aí, tropa O chat dele tá funcionando aqui Tá bem, tá, tropa Tá funcionando aí, ó Ó Funcionando Eu vou ativar aqui, tropa 50% de impostor 10% pra ver se esse cara Imposto, mano Né, tropa Vamos ver se a gente cai de impostor Já tem 10 pessoas, mano A gente vai começar a sala E vamos ver se a gente vai cair de impostor Né, rapaziada Espera ele começar a sala A gente cai de impostor Né, tropa Vamos ver E demora pra começar a lançar E demora pra começar a lançar Esse cara não, tropa Esse cara não vai começar a sala não, tropinha Até agora não começou não Tudo, rapaziada Vou entrar em outra sala aqui, mano Calma aí Eu vou entrar nessa aqui, ó Cadê? Deixa eu ver Essa aqui tem seis, tropa Vou entrar nessa aqui que tem seis, ó Tudo, rapaziada Até agora aquele cara lá não começou, mano Tudo, rapaziada Vou entrar nessa aqui, tropa Deixa eu começar aí, tropa Deixa eu ativar essa aqui Aí vamos ver se é que vai começar, tropião Espera ele começar aí Aí começou, tropião, começou Vou ativar aqui, ó, tropião Vou ativar aqui das pessoas de impostor Vamos ver se a gente cai aqui, tropião de impostor Vamos ver Vamos ver se cai, tropião, beleza? Vamos ver se vai cair aqui Começando a sala Vamos ver Ó, não, tá vendo, tropião de tripulante, tá vendo? Aí você vai testando no celular de vocês aí, entendeu, tropião? Se cai de impostor, mano Mas eu acho que é bem pra eu cair mais de impostor, tropa Na sala de vocês, mano, entendeu, tropa? Aí você vai testando no celular de vocês aí, tropa Agora eu vou ensinar vocês como é que abaixa cair de sentista, ó Ensinar vocês como é que baixa lá, tropa Beleza, mano? Bora já, mano, entendeu? Vocês vão descer aqui, tropa Vai clicar aqui para prosseguir, tá vendo? Vocês apertam aqui, mano Espera esses 10 segundos acabarem, entendeu, tropião? Só espera esses 10 segundos acabarem, mano Entendeu? Ó, 4, 3 2, 1 Aí vocês apertam aqui, obter link, tropa Vai abrir o anúncio, mano Você vai pegar, ó Vai voltar, entendeu, tropião? E aperta o obter link de novo Que aí você vai ir lá pra pasta Vai lá pra pasta do download lá, tropa Pk admin, tá vendo, tropião? Essa aqui que é a parte certa do download do jogo, entendeu, tropião? Se aparecer outra parada pra vocês fazerem o download, mano Não aperta, entendeu, rapaziada? Essa aqui que é a parte certa do download Aí vocês esperam acabar isso aqui, mano Esses segundos aqui, ó Aperta aqui, download files Tá vendo, tropião? Vai virar um anúncio Vocês votam Aperta start download Que vai estar estalando aí, ó Tá vendo? O jogo no celular de vocês Tá vendo, mano? Esse aqui Aí, ó Esse aqui Isso aqui acontece com muita gente Vocês acham aqui, ó Download e tal Beta Vocês pegam start Estala no celular de vocês Aí vai falar É vírus, tá? Porque vocês não leem o negócio Não prestem atenção, tropião Aperta cancelar Esse aqui que é o mod, mano Tá vendo? Electric Among's Esse aqui que é o mod verdadeiro, tropião Entendeu, mano? Vocês pegam e fazem o download, mano Beleza? Tamo junto Ó, tropião Lembrando, mano Tem outro canal também, tropião Na descrição aí, mano Desse vídeo aqui Entendeu, tropião? Que é FH Mods, mano Tudo lá Vou estar fazendo vários vídeos de mods Entendeu, tropião Então É clicar no link aí, tropião Se inscreve lá Beleza, mano? Tchau 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 Tchau